Encontramos na Puticabana Manoel e Francisco aqui, os dois estão trabalhando, nós estamos também trabalhando. Manoel, e você é hoje uma, não direi uma pioneira, mas outras pessoas, outras mulheres já trabalharam no futebol, no esporte, mas você hoje está sendo uma bandeira, uma amostra do que é a mulher fazendo o material esportivo. Está se sentindo bem ou vai desistir? Não, estou me sentindo em casa. Esporte é o que dá para a gente brincar, para a gente trabalhar, falar de assunto sério, é tudo que a gente fala todo dia envolve o esporte, o esporte também capta tudo que, todas as tendências do novo mundo, desde as manifestações até as maiores alegrias que esse povo brasileiro tem. Então estou em casa, vou ficar no esporte, não vou desistir não. E aqui na Puticabana, o esporte está sendo bem feito, bem trabalhado, até os meninos jogando aí no capim. É verdade, viu Garrincha, a gente vê logo de cara, tantos carros aí estacionados, trazendo as suas bicicletas, os skates, os patins, que há muito tempo eu não via patins, hoje eu vi pela manhã, agora à noite, a meninada com os patins. Muita gente agora brincando de travinha aqui com a bola no gramado. E tem já o hand beat aí, que eu nem sabia, eu vim saber agora com essas finais aí desse torneio, tem o vôlei de areia e muita gente procurando, viu. Até já pelo Facebook e olhando, já reservando o seu local de esporte, o seu esporte preferido aqui no Puticabana. Então, um acerto muito grande, né, dos governantes, colocar mais uma vez o Puticabana e é por isso que todos os dias, né, está sempre lotado as pessoas praticando os esportes de diferentes modalidades. E cachorro, sim ou não? Cachorro, olha, eu vou ficar em cima do muro, tem que ter respeito. Medo do cachorro lhe morder? Também. Então, se trouxer o cachorro tem que ter lei, né, fez alguma coisa que não é agradável, coloca a pazinha, né, coloca dentro de um cesto, se não fizer, paga uma multa, ou então, elimina os animais, adora animais, mas se não der, vem só você mesmo pra cá, pra se divertir e praticar esportes. Emanuele, o cachorro, sim ou não? Cachorro, sim, com medidas educativas também para os donos, que são os principais implicados nessa decisão de trazer ou não da proibição ou liberação dos animais aqui no Parque Puticabana. A Puticabana aumentou o leque de trabalho para os profissionais? Vem aumentando, vem aumentando. Os parques públicos, na verdade, são as grandes apostas para que o esporte também se desenvolva aqui no estado do Piauí. São mais locais para se praticar. Nós temos hoje outras arenas, nós temos outras demandas de esporte também sendo praticadas aqui. Isso abrange e também joga para muito mais opções das pessoas praticarem esportes. Você vai procurar o esporte que mais se adequa. E aqui a gente tem uma grande reunião. Você vem com seus amigos, seus amigos jogam o que mais lhe convém, você joga o que mais lhe convém e todo mundo sai feliz praticando esporte numa atividade totalmente saudável. E a queda do profissionalismo é a que está trazendo você pra cá? Olha, eu não digo nem a queda, mas eu digo como opção a mais, né, para... Mas se não é um profissionalismo, você não tem o que dizer hoje. É verdade. A gente até diz, né, infelizmente, mas coisas que não estão tão legais. Hoje o que está rolando mesmo é o assunto Parnaíba e Riva e nos tribunais, né, tirando Parnaíba que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente, como você até falou, está certo. A gente saindo do profissionalismo, está aqui no amadorismo, como ela falou, nessa reunião, né, várias tribos. No beat soccer, no campinho, no handball, enfim, no ciclismo. E aí está tendo um atrativo. Hoje, se você faz o jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, o produtor, se quiser, todo dia pode vir pra cá. Porque todo dia tem uma competição diferente. Todo dia tem uma galera, né, que sai do seu trabalho, que sai da faculdade, sai da escola e vem pra cá praticar esporte. Então é mais uma opção. Mas, claro, sempre lembrando que o profissionalismo, né, é o mais importante. Mas, infelizmente, a pauta do profissionalismo não está tão legal. Então vamos ver o jogo dos meninos aqui, né? Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos lá, vamos acompanhar.